Oi gente, meu nome é Renan Santos Ferreira, fiz o teste do coronavírus lá e deu positivo tem 25 anos, sou nascido de Praupebas e eu queria contar um pouco da minha história pra vocês, eu sei que tem muita gente indignada com essa situação, porque eu vim pra cá e eu tendo a revolta, é o seguinte pessoal, eu sou formado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília e o meu professor orientador da graduação me recomendou fazer um mestrado na Itália, em Roma, na área de especialização de satélites e assim eu fui no início do ano passado, quer dizer, fui em setembro e assim que minhas aulas estavam rolando, estava na minha pesquisa lá, na área de desmatamento, foi que as coisas começaram a crescer, havia as estatísticas do coronavírus lá, estava crescendo no norte da Itália e aí eu vendo como elas cresciam e como o comportamento das pessoas não mudava, porque no início elas acreditavam que tipo, ah não, é só uma gripezinha, que não vai, o nosso país é muito bom, a qualidade do sistema de saúde aqui é muito top, nós somos país de primeiro mundo, não vai nos afetar, o governo vai controlar isso e a nossa vida não vai parar. E agora eles estão lá colhendo esse pensamento, que isso mais ou menos depois de 20 dias que eu saí de lá, hoje é dia 28, então a situação lá agora mudou completamente depois de 20 dias e aí eu queria passar um pouco dessa consciência para vocês e aí quando eu decidi vir para cá eu já fiquei em isolamento, desde o início do dia que eu cheguei, fiquei na chácara do meu pai durante 13 dias e aí vim para a casa da minha mãe e aqui sigo na casa da minha mãe, não saio e tal porque eu já sabia dessa possibilidade, né, porque eu vim da Itália e foi uma zona de alto risco então eu já vim tomando todos os cuidados, eu quando vim tentei usar máscara, usei álcool em gel tentei me proteger e ainda assim não foi possível frear essa situação, então eu queria dizer para as pessoas tomar muito cuidado, que o isolamento sim é eficiente, que se a gente conseguir fazer um isolamento o quanto cedo, mais cedo, mais rápido a gente vai conseguir parar essa situação. Eu já digo que eu já estou bem, não tenho mais problemas, tive uma febre, não tive tosse por um momento eu não achei que fosse coronavírus, por conta que eu não tive nenhuma tosse seca, nada e quando eu tive a febre, aí depois da febre eu pensei, não, é melhor a gente fazer o teste só que demorou um pouco, né, porém, graças a Deus já estou melhor, já, agora a minha situação aqui é acompanhar minha mãe e tal, que é do grupo de risco, então a minha preocupação maior é o grupo de risco dela de a gente tomar todos esses cuidados, precauções, os hospitais já estão dando suporte para a gente já nessa situação, por isso galera, por favor, fique em casa, não tome esse mesmo erro que a Itália teve no início, de não levar a sério o isolamento e agora eles estão colhendo os frutos, então a gente pode parar essa situação e eu vou seguir em casa aqui, mesmo bom, até porque minha família também agora está nessa condição, né, de risco, então por favor gente, tenha consciência, sigam em casa, não é uma besteira, pessoas estão morrendo, eles estão escolhendo entre vida e morte de quem vai viver na Itália, é uma situação muito triste e eu, por isso eu saio de lá, por conta desse medo, né, então, por favor gente, tenha consciência, é isso, abraço.